Se você não tivesse isso, ele já tinha perdido você, viu? Ah, como tinha! Se você não tivesse isso, ele já tinha perdido você há muito tempo. Eu preciso te passar detalhes. Eu preciso que você fique até o final. Ouça, escuta o que eu preciso te dizer. Se você não tivesse isso, ele já tinha perdido você há muito tempo, viu? Se você não tivesse caráter, se você não fosse uma pessoa de caráter, ele já tinha perdido você há muito tempo. Ele é um homem de sorte por ter uma pessoa de caráter como você. Uma pessoa fiel e verdadeira. Se não fosse isso, ele já tinha ficado sem você há muito tempo, viu? Que tem muita gente te admirando. Tem muita gente que te admira muito por você ser essa pessoa. Tão de caráter e tão íntegra a ponto de muitas pessoas querem estar no lugar dele. Só que você é uma pessoa tão de caráter, tão sincera, que se não fosse isso, você já tinha abandonado ele há muito tempo. Ele é que se cuide, viu? Ele é que se cuide. Porque se ele te perder, eu vou te falar um negócio, viu? Ele não vai encontrar outra pessoa que tenha o caráter que você tem, que tenha a fidelidade que você tem. Se você não tivesse isso, tadinho, viu? Já tinha te perdido, ó, há muito tempo. Então, ele é que comece a te tratar melhor. Ele é que comece a cuidar de você melhor. Porque eu vou te contar, viu? Uma pessoa de caráter igual você, ele não vai encontrar mais, viu? Deus abençoe.